E atenção agora a você que está em busca de qualificação profissional, viu gente? O Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul e FMS prorrogou as inscrições de 1.500 vagas em cursos técnicos integrados. A Kelly Martins tem mais informações. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul prorrogou até o dia 4 de novembro o prazo de inscrições no processo seletivo, que oferece 1.520 vagas. As oportunidades são para 11 cursos técnicos integrados ao ensino médio no primeiro semestre de 2021. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet no site do IFMS. Em Três Lagoas foram abertas 160 vagas para os cursos de técnico em informática e técnico em eletrotécnica. Cada curso possui duas turmas, nos períodos matutino e vespertino. As outras nove cidades que possuem unidades do IFMS também oferecem vagas em 11 opções de cursos técnicos. A seleção será feita com base nas notas que o candidato obteve em língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia, no oitavo ano do ensino fundamental, que devem ser inseridas no sistema de inscrição. A previsão é que o resultado final e a primeira chamada do processo seletivo sejam publicados no dia 8 de janeiro, com matrículas a partir de 12 de janeiro de 2021. No site do IFMS, o candidato tem acesso ao edital, com a lista completa dos documentos necessários. Também tem acesso ao passo a passo da inscrição em um vídeo tutorial. Quem não tem acesso à internet, pode agendar a ida ao campus do IFMS para fazer a inscrição em um equipamento da unidade. Mas para isso é necessário fazer o agendamento do dia e do horário. Então, vamos lá.